No último domingo, a região central recebeu o primeiro encontro brasileiro de geoparques Os donos da casa, o Geoparque Quarta Colônia e Geoparque Caçapava recepcionaram as autoridades de outros projetos do Brasil O objetivo do evento então é reunir geoparques, aspirantes a geoparques e projetos de geoparques nesse momento para a gente se encontrar, se conhecer e trocar experiências e que a comunidade também da Quarta Colônia conheça esses geoparques, conheça essas iniciativas Enquanto autoridades da região e do estado estão em agenda o domingo começou cedo para a população aqui no Largo da Sassi, que veio conferir os geoprodutos Entre os 12 expositores estava a Mara e suas bolachas de mel em formato que chamam a atenção Ela veio de Agudo e é uma parceira do Geoparque Daí a gente vai fazendo um, aí tu já vê, ah, pode fazer a cor, o outro diferente, né? Assim a gente vai indo, né? As crianças devem gostar da banda Sim, adoram, quando vêm aqui eles têm que levar um dino para eles, né? Entre os que estavam presentes no Largo da Sassi, encontramos o grupo da Maria Estela Um grupo que faz trilha e hoje a gente se reuniu para vir para cá Que trilha geralmente você sabe? Ah, aqui na Quarta Colônia, Silveira Martins, várias, várias, e Borá, a gente faz várias, vai explorando Então geralmente nesse evento vocês estão presentes? Quase sempre Para Jacinta, responsável técnica do Museu do Imigrante Italiano Eduardo Marcuso Um dos parceiros do Geoparque, algumas coisas precisam melhorar Para que cada vez mais pessoas como Maria Estela e seu grupo circulem na região A gente não tem um sinal de celular, a gente não tem sinal de Wi-Fi Então o turista vem e também ele quer ter a infraestrutura para poder receber Então tem algumas questões que precisam ser trabalhadas, né? Para poder acolher todo esse público que vem, está crescendo Cada fim de semana a gente percebe o aumento dos turistas Com o objetivo de que essas melhorias aconteçam É que ocorre então o primeiro encontro brasileiro de geoparques As atividades continuaram nesta segunda-feira na Universidade Federal de Santa Maria